BBB 22. Artura Guiar chama Nayar Azevedo de rancorosa. Artura Guiar conversou com Nayar Azevedo sobre o comportamento da cantora, no BBB 22, nesta sexta-feira, 4. Ela diz que viveu uma situação ruim com a Jade, mas que só vai ter certeza do que aconteceu quando sair da casa mais vigiada do Brasil e ver o vídeo. Estou falando sobre você se aproximar, tentar reverter o voto. Mas, você que sabe, orientou ele. Arthur, se tem uma coisa que eu não sei ser, de forma alguma, nem por um milhão de reais e meio, é falsa, justificou ela. E o brother rebateu. Ninguém está dizendo para você ser falsa. Mas eu estaria sendo, respondeu a cantora. Porque você guarda. Você guarda, você é rancorosa. Se alguma pessoa faz algo, você guarda, você não consegue perdoar, você não consegue passar por cima, você fica remoendo aquela história. Aí, enfim, é você que sabe. Isso tem consequência, principalmente aqui. Aí, é uma escolha sua, finalizou o ator. Saiba mais mais SP. Jovem disparecido há dois meses é encontrado com infestação de larvas. Mais idosa de 88 anos morre após ser arrancada de carro em movimento durante assalto mais ictiossauro monstro. É descoberto na Colômbia mais IPVA 2022 SP. Veja como consultar e pagar o imposto mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais reencarnação na história. Uma crença antiquíssima mais o que se sabe sobre a flurona? Mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo mais veja quais foram os carros mais roubados em SP. Em 2021 mais expedição identifica Lula gigante. Responsável por naufrágio de navio em 2011 mais tudo o que você precisa saber antes de comprar uma panela elétrica mais a agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua nota de esclarecimento. A Três Comércio de Publicações Limitada, empresa responsável pela comercialização das revistas. Da Três Editorial, informa aos seus consumidores que não realiza cobranças que também não oferece o cancelamento do contrato de assinatura mediante o pagamento de qualquer valor. Tampouco autoriza terceiros a fazê-lo. A empresa não se responsabiliza por tais mensagens e cobranças.